Salve, salve, tropeize! Tudo certo com vocês, tropei? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas vem com o louco aqui que eu vou te mostrar um pouquinho mais do servidor Shadow. Esse foi o dia do lançamento do servidor, mano. Tá top o servidor. Servidor hard, 100% hard, mano. Aqui você não vai conseguir entrar, ficar 4 horas com o personagem de 400. Mano, esquece, mano. Esquece. Aqui você não vai conseguir PL fácil, não vai conseguir PO. Mano, tu vende até mana e vende também HP, tá ligado? As poções de HP, mano, dá pra vender nas lojinhas, mano, porque é hard do hard, tropeize! Um conselho que eu dou pra vocês, tropeize, é ter uma guild, tá ligado? E essa guild, mano, vai te ajudar pra te poder tá upando, pegando leveis, porque o mais recomendável é você criar sua conta e participar das quests. Aqui eu tô postando um pouquinho da quest da Hydra pra vocês aí, né? Eu e meu pessoal, a gente já tava fazendo a quest da Hydra já. A gente já terminou, já terminei a Elfo, mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que que aconteceu durante a estreia já do Shadow, a primeira treta que foi contra a Playboy. Foi onde que a gente criou a Game Over capa Red. Certo? Os caras seguraram nós na cura, a gente não conseguia bater neles na cura, conseguimos sair da cura. E é onde a gente conseguiu dominar a Hydra e de Hydra pra frente só foi nossa. Como vocês podem ver, a gente já tá upando de boa aí, né, tropear? A XP do Mob, ela é baixa, o que conta muito ali, é as paradinhas que estouram ali da Hydra, né? Então, mano, o bagulho ficou louco, tropear. Vai ter treta agora nesse vídeo aqui pra vocês, então já acompanha já no próximo take aí, que vem uma treta insana, tropear. Os meninos da Playboy agora chegaram aí na Hydra, né, e já... Opa, como é que nós já tava? Nós já tava os Megazords já ali dentro, já da Hydra, já segurando eles, ó. Pode notar, mano, que tá muito bem balanceado, eles não tinham foco, a gente tinha foco, foi derrubando um por um, aonde a gente conseguiu levar. Olha o que vai tancar o Fake News da Playboy, mano. Fake News tancou demais, tropa, olha isso. Todo mundo batendo nele e não tirando dano, mano. Não tinha como matar o cara, mano. O cara tava um monstro do monstro, ou ele desistia, tá ligado? Ou a gente zerava o pote dele porque o pote é caro, e ele saía, senão não conseguia tirar ele de dentro da quest, mano. Não tinha como tirar o Fake News de dentro da quest. Tecazão bolado, mano. Parabéns. Fake News aí, pessoal ali da Playboy, que era o único que jogava, né, tropa? É, agora Caim, Oni Hit e também o nosso amigo AK-47, que eu acho que era uma Taurus, acabou engasgando aí na cura, achando que estavam fortes quando a gente fez a ultrapassagem de level e conseguimos um pouquinho melhor os itens aí, já quitaram do servidor. Então eu vou mostrar pra vocês a despedida depois aí deles, certo? E, mano, a quest foi muito da hora, mano. Tem muito PVP, porque esse PVP Quest, o pau tora de verdade, mano. Tava com saudade de um id assim, mano. E, tropa, o bagulho tá insanamente insano. Tá pegando faísca mesmo. O idzão hard, difícil, a gente tá travado no 351. Se você entrar hoje, mano, em dois dias, você já alcança mais ou menos os nossos levels de quem tá jogando desde o lançamento. Então não perde tempo, já baixa aí, mano, o servidor. Porque, mano, tá insano. E eu vou falar um pouquinho, assim, mano, do servidor aqui pra vocês. Eu vou deixar mais uma treta acontecendo agora, que vai ser na do Elfo. Não, tem uma treta antes, que agora eles vão entrar de novo, a gente vai bater neles de novo. Só que essa aqui foi um pouco mais rápida, essa treta. Não teve tanta gente, só vem o Caim, o Caim já apanhou, já foi embora. E depois vai vir uma treta no Elfo, que eles zuparam Pesa, porque eles não estavam conseguindo o Hydra. Fizeram up no Cache, né? E aí acabou que eles conseguiram ir pro Elfo também. Depois vocês vão ver o que vai acontecer no Elfo aí. Mas, mano, a princípio é assim, mano. A dica que eu dou pra todo mundo que começar no servidor, mano. Uma conta lojinha em armia pra conseguir PLs, POs e repletions. Uma conta principal upando. E duas contas secundárias upando pra depois deixar dropando LAN e outros drops locais. BM é uma boa escolha pra drop, certo? Up quest até o 351, questão do gold e da experiência. Tauron e Pesa quase nem compensa. O conceito é ir quest mesmo. Depois do 351 resta deserto ou Pesa, que aí é a parte que a gente já tá agora que a gente tá decidindo o que a gente vai fazer. Todos os drops estão liberados em todos os locais de Kerfsef. Porém, quanto mais valioso for o item, mais raro é o seu drop. LAN reseta de 15 em 15 minutos, certo, Tropé? E a quest é de 10 em 10 minutos. Fada agrupadora agrupa os itens dropados na LAN, menos sets e armas. Fada dourada agrupa os itens dropáveis na LAN e as armas é vendida automaticamente. Molar do Gárgula é uma quest muito importante pra você, que eu vou trazer pra vocês aqui pra deixar o 7 mais 6. Não se apeguem em 7 full logo de cara. Não é fácil deixar full. LAN dropa armas com ADDs razoáveis e bom. E você encontra em outras áreas do jogo, como os monstros fortes do deserto. Tauron de ferro, adamantite, mantícora e outros lobbies lá de dentro do deserto, certo, Tropé? A pauleira vai ficar pegando pra vocês aí. A gente tava amassando eles, amassamos eles, né? E, Tropé, a carta de duelo, ela dá 40% de experiência obtida nos Taurons e possui chances de dropar armas e sets com ADDs full, mais joia, sábio e resto de poeira, prontos e safira. Certo, Tropé? O início é complicado, Tropé. Então foquem em upar pra pegar o 351 pra gente poder já, né, fazer aquelas ups. E só depois vai focar no seu set e nos seus amuletos mais fortes, beleza? E é muito importante a ajuda da guild, senão você vai acontecer que nem a Playboy. Aqui agora um extra da despedida deles, né, as coelhinhas. Olha quanta gente tinha ali, mano, em arminha. E, mano, isso aí é de ontem, tá, Tropé? Ó, despedida das coelhinhas. Game over neles. A gente criou a game over pra dar o fim do jogo deles, por causa que eles estavam muito toxicosinhos e a gente já botou pra andar. E se você é Blue, mano, a gente tá te esperando pra enfrentar aqui, hein, Tropé? Fé, 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 Tropézê! Tchau, tchau. Obrigado.